Fala galera, beleza? Tô passando no começo do vídeo, já pra avisar pra vocês que esse vídeo é a continuação daquele outro que eu perdi o áudio, então dá like aí, véi. Fala galera, depois desse dia que passou aí, já se passou um dia depois da gravação, meify, que céu sem áudio, mano, e eu acabei encantando a nossa armadura aqui, eu acabei encantando a seguinte requisito. Bom, o nosso capacete, ele só falta um inquebrável, inquebrável não, só falta um proteção 4, o nosso peitoral já tá fusão, tá ligado? Não tem como pôr mais nada. A nossa calça, tá ligado? Só falta mais um P4, mano, falta um P4 nela e a bota, mano, que é a melhor de todas que nós conseguimos, velho. Gostei, proteção 4, espinhos 2 e caminhante de gelda 1. Eu esqueci o nome desse encantamento, velho, mas se eu não me engano, esse encantamento é aquele lá que passa pela água, velho. Vou tá fazendo um teste aqui, mano, e eu tenho uma pá, e cadê, é, cadê a pá? Aqui, tá, se eu não me engano, quando você caminha com ela, você faz gelo, velho, e com ela eu quero testar pra ver se eu consigo quebrar o gelo que eu faço, tá ligado? Imagina só, eu consegui pegar, ó lá, você viu, ela faz gelo, mano, é muito, eu tô gravando nessa parada, para. Eu vou testar, velho, se eu quebrar com um toque suave, mano, será que eu consigo pegar o gelo, mano? Ia ser uma farm de gelo meio que infinita, tá ligado? Tá, mano, bora, eu vou testar aqui, velho. Mano, espero que dê, velho. Ué, mano, cadê o gelo? Ah, mano, que merda, mano, não dropa o gelo, velho, mas se liga, mano, agora nem pode andar pelo gelo, velho, se liga isso aqui, mano. Caraca, eu não sei se eu consigo entrar dentro da água, mano, o ruim que eu, se eu encantar com passos profundos, velho, acho que vai dar alguma treta, tá ligado? E, galera, eu tava dando uma olhada, velho, o nosso mapa tá ficando muito bonito, velho, olha isso aqui, velho, eu vou mostrar pra vocês. Bom, mano, no último episódio eu removi essa casa que tava aqui, velho, e dou um ar muito bonito pra esse lugar, se liga, ó, olha o lugar que ficou, velho, ficou bem bonito, tá ligado? Só falta botar mais construção pra cá e fazer mais casas. Eu tô pensando num projeto, velho, num projeto no futuro aí, na verdade, no próximo episódio eu acho que eu já vou estar desenvolvendo esse projeto. Bom, eu não sei se vocês lembram desse lago, aí do outro lado ali tem mais um lago, mano, que é o lago, eita, pera aí, não posso dar spoiler, não. Bom, ali tem um lago, tá ligado? Tá ligado? Aquele lago ali eu vou tentar unir esse com esse daqui, mano, e eu vou tentar fazer esse rio chegar lá naquele outro lado, tá ligado? Lá no da frente, mano, eu espero que eu consiga fazer isso, mano, no próximo episódio. Agora que nós já tá bombado, tá ligado? Nós já tá abrindo o build, tá ligado? Tô para investir nossa armadura mega bolada aqui, eu sei que faltam algumas coisas. Ah, e também encantei uma espada, tá ligado? Uma das nossas espadas. Ela tá bem forte até, velho, falta afiação 5 nela, eu acho. Por que eu não tô conseguindo clicar no bagulho ali, velho? Ai, olha, mano, ela tá com 12 de dano, tem afiação 4, pilhaja em 3 e as pego de fogo, velho. Eu não sei se tem afiação 5, mas se tiver, eu acho que ela vai pra 13 de dano, velho. Então bora lá, vitinha, nossa armadura mega bolada. Aí, rapaz, agora sim, velho. Agora nós tá blindão, maluco. Quero ver quem vai peitar nós agora, mano. Agora nós tem nossa espada, picareta, chave e o nosso arco, mano. Que esse arco aqui tá boladão também, velho. Bom, galera, eu tenho agora que mostrar uma parada pra vocês que eu andei fazendo enquanto que eu tava arrumando a parada do vídeo que tinha bugado, velho. Deixa eu ver se eu tô com os itens necessários, velho. Tá, falta alguns itens aqui, mano. Vou tá pegando alguns itens aqui e vocês vão ver. Bom, eu vou tá pegando esse bloco de notas e umas paradas aí direto e estona. Tá, galera, acho que eu já peguei os itens necessários, velho. Acho que eu já posso tá envolvendo, mostrando pra vocês o que eu andei fazendo, velho. Foi meio burrice, tá ligado? Eu era pra não tá fazendo esse vídeo focado nisso que eu tô fazendo agora. Só que eu acabei fazendo em off, tá ligado? Eu sou meio burro, tá ligado? Eu vou andar pra cabeça pra baixo aqui pra vocês não se ligarem o que que é, mano. Mas eu vou tá andando de barco pra mostrar pra vocês essa parada aqui. Ah, como é que eu vou andar de barco essa botinha, velho? Isso é impossível, mano. Bom, mano, o que eu fiz foi o seguinte, galera. Eu abri esse buraco aqui e cavei um mais pra baixo, tá ligado? Pera aí, eu não consigo passar de barco, não. Ai, ai, caraca. Tá, e aqui, mano, eu fiz esse lugar mega... Pera aí, como eu não consigo sair daqui, velho? Ai, 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 não consigo sair. Ai, porque eu não tava na subida, né, mano? Aqui. E, bom, mano, basicamente o que eu fiz aqui, velho? Eu fiz essa descida de água aqui. Falta dar alguns detalhes nessa parte aqui, velho. Porque tá muito reto, tá ligado? É feio uma parada muito reta. Mas o que interessa tá aqui dentro, mano. Pô, louco, eu consigo ver lá fora, velho? Isso aqui tá certo não, hein? Isso aqui tá meio bugado. E, bom, galera, o que que eu fiz foi o seguinte, mano. Eu não decorei no último episódio a nossa farm, velho. E tá lagando pra cacete, velho. Tem vídeo pra caramba lá dentro. E, bom, mano, o que eu fiz foi o seguinte. Eu botei alguns baús aqui pra mim tá colocando materiais pra mim trocar com os vídeos. Ou eu tava fazendo alguma outra coisa, mano. A decoração que eu fiz aqui foi bem básica, tá ligado? Só pra dar um charmezinho pra quando eu vim aqui. E, mano, ficou bem legal, velho. Olha isso. Ficou bem maneiro mesmo, mano. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho um vidro. Não. Mas tá, galera. A farm tá funcionando de boa, mano. Um dos meus erros que eu fiz aqui foi tá colocando esse negócio. Se eu não me engano, isso aqui prejudica a farm, tá ligado? Porque isso aqui precisa de luz. Eu não sei por que eu tava mexendo. Isso aqui tava prejudicando, tá ligado? Então, eu tava usando de vidro pra colocar. Mas eu tenho vidro? Não, porque eu esqueci dos vidros, mano. Tá, velho. Bora dar uma olhada lá, mano. Pra ver o tanto de vidro que tem. Tá, velho. Aqui é a plaquinha de escravos. E muito inscrito tava comentando, tá ligado? Pra mim tá um monte, não. Uns três ou dois. Tava me zoando com o bagulho do vidro de escravo, velho. E aqui, mano. Tem bastante até. Não tem muito Deus da última vez que eu vim aqui. Porque eu não andei muito pra esse lado, tá ligado? Ó, tem bastante branco, velho. Depois eu... Eita, caraca. Que som alto da pega. Então, depois eu vou ter que vir aqui fazer uma limpa aqui, tá ligado? De separar os melhores e deixar os piores pra outro lugar. Esse aqui acabou de vir ou foi impressão, mano? Tá, galera. Uma das coisas que eu tava muito interessado em fazer, velho, é tá fazendo uma farm de cana. Porque, não sei se vocês sabem, a nova atualização do Minecraft vai ter um foguetinho, tá ligado? E, velho, eu tô muito interessado em fazer uma farm de cana porque esse foguetinho tá vindo e eu quero dar uma zoada do meu mapa, velho. Vai ser muito massa a vista ali de cima. E fazer uma mob trap também, velho. Olha isso, mano. Tá lagando demais com esses vídeos aqui, mano. E fazer uma mob trap também, galera. Porque, tipo, pra não fazer um foguetinho eu preciso de pólvora, mano. E não tem como farmar a pólvora sem uma mob trap, velho. Então, eu tava pensando isso, tá ligado? Fazer uma mob trap nos próximos episódios aí pra frente e fazer uma farm de cana, mano. Que é render... Meu barco, velho. Quero meu barco. Tá agora o nosso veículo aqui. Pera aí, eu não consigo. Aí, rapaz. E mostrar isso pra vocês, velho. Ó, pra entrar foi lento, mas se liga pra sair dessa parada aqui do jeito que o barco sai, velho. Olha isso, mano. Vamos sair no gás, tá ligado? Nossa, que foda, mano. E, bom, galera. Uma das coisas que eu queria fazer nessa parte aqui, velho. Sei que tá lagando, é porque tem muito vídeo lá dentro. Ou é porque os gráficos tá no talo também. Mas deve sair uma dessas coisas, velho. Uma das coisas que eu queria fazer muito aqui, velho. É tá... Como é que faz isso? É tá fazendo o gancho. Como é que faz o gancho, velho? Não tem o gancho aqui, não? Como é que faz o gancho? Não sei. Eita, mano. Meu esferro tá quase acabando, velho. Preciso fazer um negócio pra juntar um esferro mais rápido, velho. Bom, mano. Eu acho que vocês devem estar percebendo... Mano, tá lagando muito essa parada aqui, velho. Tem muito vídeo ali dentro, velho. E, bom, mano. Algum de vocês devem estar se perguntando... O que é que eu preciso desse negócio que eu peguei, velho? Eu quero fazer, tipo... Quando eu estiver passando lá, tá ligado? Quando eu for entrar lá pra dentro, tocar uma musiquinha, tá ligado? Não, musiquinha. Eu quero fazer um toque. Porque eu não quero fazer uma parada muito avançada. E pra isso, eu preciso fazer os ganchos. Que o gancho tá aparecendo aqui ainda, não é mesmo? E, bom, galera. Pra que eu preciso desse gancho, mano? Eu tô precisando... Eu preciso dele pra colocar a linha, tá ligado? Pra quando eu ir passando, ele tocar. Mas, se eu não me engano, não tem como eu colocar o gancho, tipo... Flutuando, velho. Então, eu tenho que fazer alguma parada pra tentar fazer isso. Bom, o lugar decente pra colocar é nessa altura aqui. Que é bem onde que eu chego. Mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho no alto. Porque eu tenho dois de altura. Então, vai ser nessa altura aqui, basicamente, onde que eu vou passar, mano. Já de eu colocar esse gancho, se eu fechei essa água aqui, vai ser difícil trabalhar nessa água toda aqui, velho. Aí, rapaz. Bom, mano, aqui... Deixa eu pegar o gancho. Mano, esse lado pocket é muito ruim, velho. Tá, agora faltou colocar mais um gancho desse lado aqui, velho. Que vai ser na mesma altura. Depois eu tenho que dar uma decorada melhor, tá ligado? Eu vou... Nossa, velho. O gancho ficou invisível, mano. Caraca. E, bom, basicamente, eu quero testar aqui agora, velho. Será que se eu botar a linha aqui... Ou se tem... Espera, como é que eu boto a linha aqui? Ah, mano. Não tem como colocar assim, velho. Mas você tem que colocar o bloco embaixo, velho. Senão não dá pra colocar ela completamente flutuando. Porque assim vai funcionar. Espero que essa bagaça não quebra. Tá, mano. O lado do sistema que eu quero pôr, velho, é desse lado aqui, velho. O fólico tá lagando pra cacete, velho. É muito ruim botar essa parada lagando, mano. Tá. Agora vou testar. Era só um toquinho que eu quero, tá ligado? Não quero que faz uma música. Eu só quero um toquinho. Pra quando eu passar, fazer um barulhinho. Vamos ver. Só isso? Deixa eu aumentar o som pra ver se melhora. Ah, velho. Esqueci o som do bagulho das músicas. Tá desligado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bom, velho. Acho que eu desenvolvi alguma musiquinha aqui, mano. Eu tava testando aqui e parece que no MSB a música é meio diferente, tá ligado? Por causa do som do negócio ali. Desse som aqui é mais alto que o som da música. Então eu desenvolvi uma musiquinha meio básica, mano. Eu tô botando flor, folha, quer dizer, pra tá criando um somzinho bacana. É, botei meio errado aqui. Ah, merda. Esqueci que eu tô com a botinha, velho. Já tiraram essa fargaria. Agora, bom, galera. Sempre que eu quiser passar ali, tá ligado? Com o meu mega barco, o mega rapidex. Só tchum, tchum. Aí você chega aqui, pá, com o meu barquinho. Não sei se vai tocar. Espero que toque. Vamos ver? Aê, rapaz. Agora tá tocando, mano. Agora sempre que eu não quiser passar, vai tocar aquela musiquinha. Eu sei que é uma musiquinha muito avançada, tá ligado? Porque eu não sei mexer com esse sistema aqui de música e de coisa. Mas já já eu aprendo, tá ligado? Por enquanto eu quero deixar só esse toquezinho. Quando eu passar pra aqui, tipo, só passar aqui e dar um toquezinho meio baixo. Baixo assim. E bom, mano, eu tava dando uma olhada. Vamos passar de novo aqui? Ah, que delícia, velho. Nossa, que som... Ah, mano, o gelo não quebrou ali, não, ó. E bom, galera, uma das coisas que eu queria fazer aqui, mano, é fazer um mini porto aqui, talvez, velho. Porque, tipo, aqui é um lugar meio que eu vou passar e vou estacionar meus barcozão aqui, velho. Mas não sei se nessa aí vai ficar legal, tá ligado? Meio que um mini porto aqui. Porque aqui é um lugar meio seco. E se eu botar um porto aqui, vai tirar a maioria da água, velho. Então, vamos ver o que eu faço aqui, mano. Bom, galera, já desenvolvi um pouquinho o porto ali, mano. Eu acho que ficou bem legal, velho. Eu falo que... Mano, tá muito lagado, velho. Bom, mano, imagina só, velho. Desculpa pelo lag, galera. Eu sei que é só tirar os gráficos e dar uma diminuída, mano. É porque tá muito verde ali, tá ligado? Bom, imagina só, velho. Deixa eu fazer a simulação aqui primeiro. Ó, imagina... Ei, merda, não tô conseguindo sair daqui, velho. Ó, imagina só quando aqui tiver o nosso rio tudo pronto, tá ligado? Aí tiver tudo riozão, tudo pronto, ligando lá naquele outro, lá onde vai estar nosso barco, que eu pretendo fazer ali nos próximos episódios, velho. Imagina só o nosso barco. Aí eu venho navegando pra cá, teve várias construções pra esse lado. Aí você chega pra cá, velho. Aí você vem pra cá, velho, então, aqui... Aí você, tipo, vê esse buraco e fala... Nossa, eu preciso entrar naquele buraco. Aí você vira pra cá e já vê uma maçã. Porque que é uma maçã ali, ó? Aí você vira pra cá e vê esse mini porto, velho. Eu sei que não tá um porto muito bonito, porque aqui não tinha muito espaço, velho. Então eu tive que desenvolver um porto bem pequeno mesmo. É só pra tá colocando os barcos... É, se eu conseguir estacionar meu barco. Tá, estacionei meu barco. Já pego a maçã e falo... Agora eu tenho que explorar, tá ligado? Tipo, pra cá eu vou tentar puxar os caminhos pra chegar nas casas dos verdes e tal. Eu vou ter que fechar toda essa floresta pra esse lado. Pra não dar pra tá fech... Pra não dar pra tá chegando por aqui, tá ligado? Então eu vou ter que plantar várias áreas pra esse lado. E tá construindo as casas dos verdes, mano. Aí tá, você chega aqui pra... Pera aí, velho. Aqui tá muito da mesma cor, hein, mano? Depois eu vou ver se eu troco essa parada. Aí tá, você chega aqui, estaciona seu barco e fala, velho. Ó, eu preciso descer nesse buraco. Aí você vem descendo, tá ligado? Aí você passa aqui e desce. Eu sei que falta dar uma melhorada nessa parede, velho. Tá muito seca, tá ligado? Tá muito terra. Aí você vem aqui, velho. Passa no lugarzinho, ó. Aí toca uma musiquinha, tá ligado? Aí você chega aqui no lugar. Aí você tem várias coisas. Vários baús, várias decorações. Aí tem um negócio de cana, cama. Aí tem uma coisa... Aí você chega aqui, pá. Vamos ver, quem que é isso? Aí você chega aqui, velho. Aí são os escravos, tá ligado? Aí você entra aqui dentro. Eu sei que falta desenvolver o lugar pra chegar lá direto. Eu sei que vou fazer isso por lá de cima, tá ligado? Por aqui, ó. Eu vou chegar pra chegar lá no lugar de onde tá os vídeos. Por lá. Aqui falta colocar um vidro, mano. Porque pra aumentar a resolução da farm, velho. Mas na moral, velho. Esse episódio, ele deu pra cacete. Olha essa decoração, velho. Ficou muito bonito, velho. Eu gostei pra cacete dele. Não pode falar palavrão, né, velho? É. Foda que eu não tenho monetização ainda, né? Mais nada, não. Mas, velho, ficou muito legal essa vida, velho. Olha só, velho. Ó. Nossa, rapaz. Que delícia, velho. Imagina só, galera. Quando nós estiver lá pro episódio 20 ou 50, por aí, velho. Tiver várias construções aqui, tá ligado? Esse nosso lago estiver mais desenvolvido. E olha só, mano. Olha essa visão, velho. Ficou muito bonito, velho. Imagina só nosso lago todo desenvolvido. aberto até lá do outro lado, tá ligado? Lá no outro... Caindo... Caindo lá no outro lago... Caindo lá do outro lado. E aqui tudo fechado de mata, tá ligado? Tipo que não dá pra passar por aqui. Ou faço uma construção mega gigante aqui. Sei lá, alguma coisa do tipo, velho. Mas ficou bem legal mesmo, velho. E bom, galera. Esse episódio ficou por aqui, velho. Eu sei que não foi um episódio tão decente. Mas é um episódio que eu vou trazer assim, velho. Um episódio mais simples, mais construtivo com vocês. E trazer algum episódio que dá pra vocês distrair, tá ligado? Sei lá, alguma coisa do tipo. E desculpa mesmo a primeira parte ter sido meio redublada. Que eu acho que ficou bacana, velho. Ainda nem fiz essa parte ainda. Mas bom, mano. Esse episódio ficou por aqui. Bom, eu sei se algum de vocês gosta desse mapa, tá ligado? Tá vendo as construções mega foda que tá surgindo nele. Eu sei que ele tá bem lagado mesmo, mano. Mas já já tá vindo um celular top aí pra nós, tá ligado? Aí não vai tá esse lag maroto aqui. Mas bom, galera. Vai ficando por aqui, velho. Bom, eu sei que muitos de vocês querem o download desse mapa. Mas vai ficar por episódio... Episódio não. Quando eu cheguei em 400 inscritos, velho. Então se passa pra bastante gente o canal, velho. Se inscreva no canal aí também, se você não for inscrito. Que no episódio, quando chegar em 500, 400 inscritos, velho. Eu vou tá liberando esse mapa pra vocês, velho. E até lá, mano. Eu vou fazer várias construções aqui com vocês aí. E alguns vão ver. Vou participar do mapa, velho. E isso só depende de vocês, velho. Então se inscreva no canal aí. E deixa o like, velho. Valeu. E se inscreva no canal de novo aí, velho. Falou. E ativa o sininho, galera. Falou. E fui. Caraca, mano. Agora nós tá bodybuilder, rapaz. Olha só essa botinha. Cadê a botinha? Rapaz. Olha só nós aqui. Olha que delícia. Pra que correr na água? Olha só. Ah, rapaz. Três e meio, car...